Música Governo congratula a comunidade muçulmana no IBC Lebra Lolon Idul Adha Vice Primeiro Ministro, Ministro Corredor de Assuntos Sociais, Não Ministro de Desenvolvimento Rural no Habitação Comunitária, Mariano Asanami Sabino, representa o Governo para Benígio, a comunidade muçulmana no Timor-Leste e, segundo ano, celebra o ídol Adha Badala Rihun Ida Atushat Hatnul Resilima, Israel Asanami afirma que o Governo se continua a apoiar a comunidade muçulmana em Rai Laran e que se forma o carácter humano, não pode realizar o Sira Seluk no Timor-Leste O que é o Sira Seluk no Timor-Leste? O que é o Sira Seluk no Timor-Leste? Os Sira Seluk no Timor-Leste Os Sira Seluk no Timor-Leste Nos Sira Seluk no Timor-Leste se encontra na comunidade muçulmana em Rai Laran para a formação de carácter, esse carácter building é importante, a formação de carácter para o povo de Nebeque, para o povo de Nebeque, para o povo de Nebeque, para a esperança e para a Hanoi, para a Hanoi saudável, para a Hanoi saudável, para a Cacuta saudável, para a contribuir saudável para o Estado de Nebeque saudável. Governante, em nosso sul, a comunidade musulmana, a tomada de doutrina de Nebeque, não é criada amizade, Rosane, Siracusa e Liseão, Agostinho da Costa, Tomás Soares, Jemen.